Fala galera, bem-vindos a mais um longo do VOLDE, depois de uma semana de revisão com essa cara de zumbi, essa voz rouca, nós vamos trazer pra ti o conteúdo de potenciação, galera do sexto ano, começa tudo aqui, eu adoro esse assunto, tá certo? VOLDE, o que é uma potência? Uma potência é uma repetição, é uma multiplicação de números que se repetem, tá certo? Você pode representar essa multiplicação aqui, ó, 7x7x7 de uma outra maneira. E de que maneira, VOLDE, eu posso representar? Dessa maneira aqui, ó, eu posso repetir aqui, ó, vou colocar o 7, tá? E aqui em cima eu vou colocar a quantidade de vezes que este 7 apareceu na minha multiplicação. Isto aqui, galera, ó, é uma potência, onde o número de baixo eu chamo de base e o número de cima eu vou chamar de expoente. VOLDE, como é que eu posso ler isso aí, ó, eu vou ler como 7 elevado a terceira, tranquilo? Agora vamos lá, preste atenção nesse 8 aqui, ó, 8x8x8x8x8. Quantas vezes esse número 8 aparece aí? Uma, duas, três, quatro, cinco vezes, não é verdade? Eu posso escrever essa multiplicação em forma de potência, ó. Então o que é que eu tenho aqui agora? Eu vou colocar o 8 aqui na base, ó, e eu vou colocar esse 8 aí, tá parecendo a minha cara, olha aí, ó. E eu vou colocar aqui no expoente um 5, tá bom? Isso aqui é um 5, tá pessoal? Então vai ficar 8 elevado a quinta, onde o 8 é a base da potência e 5 é o expoente. Da mesma forma aqui, ó, na letra C eu tenho 12 vezes 12. Então isso aqui, ó, eu posso escrever assim, ó, 12 elevado a 2. Repetir aqui o 2, ó, elevado a 2. 12 elevado a 2 ou 12 elevado ao quadrado, tá bom? Eu posso ler destas duas maneiras. É, na última aqui eu tenho o 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. O 6, ele é multiplicado por ele mesmo. Opa, bugou aqui. O 6 é multiplicado por ele mesmo 7 vezes, tá? Tá, Vod, então como é que fica isso aí, ó? Eu vou ficar com 6 e colocar aqui embaixo, tá certo? O espaço lá em cima tá pouco. 6 elevado a 7. Então isto é a potência. A potência é um número que representa uma multiplicação de números repetidos. A base é o número que se repete. E o expoente diz quantas vezes este número é multiplicado. De boa? Vou, tô começando a gostar desse assunto. Esse assunto é uma delícia, cara. Esse assunto é maravilhoso, tá? Aqui eu trouxe um exercício aqui, ó. É, parecido com aquele outro, só que na verdade que é o contrário, né? É, indique na forma de produto e calcule, né? Então vamos lá, eu tenho 4 elevado a terceira. 4 elevado a terceira, pessoal, é a mesma coisa aqui, ó. 4 vezes 4 vezes 4, ok? 4 vezes 4 vezes 4. E aí, ah, Vod, mas eu tenho que saber o valor. Quanto é o valor? 4 vezes 4, 16. 16, 16 vezes 4, 64. Então o valor de 4 à terceira, ó, vou colocar aqui, ficou na frente aqui, né? O valor de 4 à terceira é igual a 60, ó, 60, que maior, 64, tá? Então 4 à terceira, ele é igual a 64. Ficou meio apertado aí, não é isso, ó? Vamos para a letra B, 1 elevado à quarta, fica como, ó, 1 elevado à quarta potência. Vai ficar igual, ó, isso aqui, ó, A1 vezes 1, vezes 1, vezes 1. Adivinha quanto vai dar isso aí? Isso aqui vai dar 1, tá certo? É, 2 elevado à quinta. Eu vou pegar esse 2 elevado à quinta, gente, vou botar aqui embaixo, tá? Que ficou apertado lá, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 elevado à quinta. Então o que eu vou fazer? Eu vou repetir esse 2 5 vezes, ó, vai ficar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Quanto é que vai dar isso aí, Vould, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 8, vezes 2, 32. Então já guarda aí que 2 elevado à quinta é igual a 32, tá certo? E o nosso último exemplo aqui, gente, ó, 2 elevado à sexta, tá? E aí, como é que eu trabalho o 2 elevado à sexta? Vou colocar ele aqui embaixo, ó, 2 elevado à sexta é igual a 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, hoje estou cansando, ó, 4 já foram, ó, vezes 2, vezes 2, 6 vezes, tá certo? E aí, ó, se o 2 elevado à quinta, 1, 2, 3, 4, 5, deu bem aqui, ó, 2 elevado à quinta deu bem aqui, 32. Então você só multiplica, ó, 32 vezes 2, 64, ou 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, 32 vezes 2 é igual a 64. Então, amigos, ó, o 2 elevado à sexta vai dar igual a 64, beleza? Ó, vamos lá. Vou ter mais coisas desse assunto? Estou gostando demais aí, ó. Ó, pra finalizar aqui, ó, qual é o valor da potência? Ele tá dizendo que a potência tem base 2 e o expoente é 6. E aí, como é que eu escrevo essa potência, ó, dessa potência, ó? Uma potência de base 2 e de expoente 6 é igual a 2 elevado à sexta, pessoal, ó, a base é 2 e o expoente é 6, ó. Ele quer saber o valor da potência. Base 2 e expoente 6, qual é o valor disso aí? A gente acabou de calcular, não foi? 2 elevado à sexta é igual a 64. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, 6 vezes. Então, é deste jeito que eu represento a minha potência. A base. Quem é a base, Vould? A base é o número 2. Quem é o expoente? O expoente é o número 6. Vamos pegar aqui o segundo exemplo, ó. A base é 0 e o expoente é 9. Ih, complicou. Complicou não, ó. A base, lá no exercício, tá dizendo que é 0. E o expoente é quanto? O expoente é a número de cima. O expoente é 9. Se você multiplicar o 0 sucessivo às vezes, 0, vezes 0, vezes 0, vezes 0, vai dar igual a quanto isso aqui, ó? Vai dar igual a 0, de boa. Então, se tua base é 0, o resultado vai dar 0. A base é 10 e o expoente é 5. Base 10, Vould, ficou estranho. Ficou não, ó. Vou apagar isso aqui pra despoluir, ó. Base 10 e expoente 5. Vamos colocar essa moça aqui, ó. Base 10 e expoente 5. O que eu vou fazer, Vould? Eu vou multiplicar o 10 por ele mesmo 5 vezes? Não precisa, porque se tua base é 10, tem um grande esquema pra ti aí, ó. Vould, sai da frente do número. Olha aí, ó. 10 elevado à quinta. Você coloca o 1 aqui, ó. E repete, acrescenta a quantidade de zeros do teu expoente. O expoente aqui não é 5, ó. Então, eu vou acrescentar, ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Olha aqui, ó. Eu tenho 100 mil como resultado. Então, 10 à quinta é igual a 100 mil. E pra finalizar aqui, pessoal, a base é 6 e o expoente é 2. Então, vamos lá, ó. Base 6. Vou colocar aqui a base 6, ó. A base é 6 e o expoente é 2. E aí? Aqui vai ficar como? 6 que multiplica 6. E quanto é 6 vezes 6? 36. Acho que já foi a primeira aula de potência, galera. Tenho certeza que você vai se apaixonar por esse assunto, como nós somos apaixonados também. Um grande abraço pra ti e até a próxima.